Olha, existem muitos artistas plásticos consagrados do estado do Piauí e pouca gente sabe onde encontrar esses trabalhos e nem sabe onde conhecê-los como conhecer o trabalho, o legado desses artistas plásticos aqui do estado do Piauí uma exposição está ajudando o piauiense nessa tarefa e quem está lá é Carol Santana e vai trazer as informações para nós onde é que a gente pode conhecer esses trabalhos maravilhosos Carol, mais uma vez, boa tarde Boa tarde, mais uma vez a exposição está aqui no prédio do Sesc Senac da rua da Campos Sales no centro de Teresina e como é sexta-feira, a nossa sugestão é para que você então em casa venha conhecer os artistas plásticos piauienses nessa exposição intitulada De Pernas para o Ar são mais de 36 artistas 70 obras estão aqui na exposição inclusive uma delas, eu vou pedir para o Marcelo Cavalcante mostrar é a Bailarina de Ferro, Escultura do Carlão que é o artista homenageado este ano bastante conhecido esse artista porque quem passeia pela cidade tem a oportunidade de ver outras esculturas de ferro feitas por ele inclusive uma bem famosa é a El Matador que fica ali no balão da UFP próxima à ponte da Primavera quem está organizando essa exposição é a União dos Artistas Plásticos do Piauí e a coordenadora é a Reizinha Barbosa que está aqui comigo o nome da exposição é De Pernas para o Ar agora explica para a gente por quê boa tarde boa tarde De Pernas para o Ar porque o artista está sempre se reinventando recriando e a gente quis mudar a gente está sempre mudando buscando coisas novas e aí De Pernas para o Ar nos dá liberdade para fazer para pintar para fazer pinturas e esculturas e instalações da maneira como a gente quiser então Pernas para o Ar você está livre para criar então todos nós os artistas da UAP que estão aqui reunidos tivemos toda a liberdade de mostrar para o nosso público para o nosso povo o nosso trabalho de Pernas para o Ar é uma espécie de bagunça planejada olha só ali tem até quadros no chão está tudo assim de uma maneira bem diferente do que a gente costuma ver numa exposição tradicional é justamente a gente a gente quis ocupar o espaço de todas as maneiras então a gente colocou peças no chão a gente colocou peças suspensas então tem peças penduradas tem peças na entrada tem instalação que dá o nome da exposição de Pernas para o Ar na entrada que é a instalação de Pernas para o Ar então está está muito diversificada e está bonito de se ver então a gente convida todo o público terezinense para se fazerem presente prestigiar a nossa exposição que está com todas as suas telas aqui à venda então é exposição e venda o Jô só falou dessa questão da dificuldade das pessoas em conhecerem os artistas plásticos piauienses aqui a pessoa tem essa oportunidade porque além das obras sempre tem algum artista que fica aqui de plantão para tirar as dúvidas para bater aquele papo com os espectadores olha sim a gente tem todos os dias tem o mediador e sempre vem um artista para receber o público para conversar para falar e além da gente ter o artista aqui presente a exposição não é só a exposição aqui ela vai além da exposição aqui nós temos também oficinas e workshop nos colégios oficina nós vamos ter oficina de estamparia no colégio morada nova e vamos ter no colégio aqui no centro oficina de desenho então não é só a exposição nós temos o trabalho por trás dessa exposição para levar para os nossos jovens e adolescentes também então e além disso a UAP o objetivo da UAP mostrar o trabalho dos artistas sim mas a gente está trabalhando por um espaço permanente disposição permanente porque aqui é uma coisa temporária e nós queremos é um espaço permanente já estamos vendo isso já foi assinado ordem de serviço e a gente vai com fé em Deus a gente está nessa luta nessa busca com outros parceiros e nós vamos ter o Miss Pinacoteca que a Pinacoteca vai ser a parte das artes plásticas e a gente vai estar trabalhando para isso Ok, então obrigada Reisinha Barbosa pelas informações e a gente convida quem está em casa a vir aqui ao Sesc Senac da Campus Salles durante a semana de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e aos sábados de 8 horas até o meio dia volto com você Joelson e aos sábados com você